O Ramalho Tales também mandou 200 flocões e escreveu Salve, salve, meninas e Marcos. Sou muito fã desses dois. Os conheci desde as cantadas ruins. Uso umas até hoje. Saudades do UTC. Será que? Volta. Forte abraço de Recife. Ai, saudade do Recife. Forte abraço de Recife pra vocês. Volta. A gente, inclusive, gravou dois episódios agora. Que a gente só conseguiu fazer porque foi patrocinado. Pra poder pagar teste, PCR, pra fazer tudo bonitinho. Porque o jornal é uma coisa. Você tá na câmera, que a gente faz jornal, não pode rir. A gente tá cada um na sua câmera, tem um distanciamento, tem um chroma key. Outra coisa é o UTC, né? De estar, tipo, de frente. E é metade dessa distância. Porque precisa, né? Aí o que a gente fez? A gente botou um acrílico no meio. A distância tá menor ainda, tá intimista. Só que, cara, mesmo assim, a gente sabe. Tem que ser honesto. Tipo assim, isso não é garantia de nada. Isso é mais uma camada de proteção. Então a gente tem que garantir que todo mundo tá testado, não tá infectado, não tá transmitindo, enfim. E a gente sabe que, mesmo assim, os testes ainda não são 100% garantidos. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É o máximo de cuidado que for possível ter. Exato. Então a gente tá fazendo... E os testes são caros. Então, assim, pra gravar, é guerrilha, tá ligado? A gente não consegue fazer um vídeo normal. Vim aqui gravar, assim, de uma forma simples, porque a conta não fecha. Então a gente conseguiu fazer vídeos patrocinados. A gente gravou dois recentemente. Mas a gente já tá, tipo, ensaiando a volta do TC. A gente vai voltar com o TC. A gente quer muito voltar com o TC. Inclusive, já estou convocando vocês, porque eu quero fazer um TC com vocês. E eu quero fazer um TC de dupla. Dupla de podcast. Dupla de podcast. Mano, tô dentro. Ó, então vamos falar com o Flow. Vamos. E vamos falar com só um minutinho. Porque já é de casa. Perfeito. É de gama na bote. Trilha, trilha. E a gente é o podcastro. Não existe ainda, mas vai existir. O podcastro é maravilhoso. Achei que era o PNC. Vai ter podcastro, podcastro. Podcastro é maravilhoso. Nós temos mais uma do Will Nogueira. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é uma pergunta pra eles, hein? Se seguir o padrão deles. Vamos lá que essa é fácil. Uma freira cuidava de três crianças trigêmeas. Uma dessas crianças tinha um probleminha, e ela colocava um supositóriozinho nela. Na criança. Em algum momento a campanha tocou, e a freira voltou. Acho que a gente tinha mudado de lugar. E ela não sabia em quem estava. Qual o nome do filme? Madre Tereza de Qualculta. Eita! Eu conheço aquela freira que sabe ter de matemática. Eu adoro essas de filme. A Madre Tereza de Calculta. Eu fiz outro dia aqui, o Vitão com a chorão de desgosto, que eu fiz uma sequência de qual é o filme. Eu adoro essas de qual é o filme. Faz aí, faz aí pra mim. Você jura? Assim ao vivo, eu vou fazer. Eu posso começar, pra dar tempo de você fazer uma. Não, não, não. Você tem? Não, eu tenho. O padre Marcelo Rossi tava querendo fazer um evento. E aí ele começou a procurar um lugar pra fazer esse evento. E aí ele foi em todos os lugares possíveis. Foi no Ibirapuera, foi, sei lá, Itaquerão, foi em todo lugar ele foi. Ele ia e falava assim, ah, não dá, estamos fechados, pandemia, está louco? Não dá. Não estamos podendo fazer nada e tal. Ele foi em todos os lugares ele tentou, em todos os lugares ele tentou, não conseguiu em nenhum lugar. Como é o nome do filme? Missão Impossível. Ai, gostei, gostei. A dele de Missão Impossível é a clássica. Já fiz muito. Já fiz muito. Já fiz muito. Sim, do Pirônia. Você sabe qual é o filme? Nossa, eu não sei nem como fazer essa. Espera aí. Sabe qual é o filme? Quer que vá outra? Não, não, vou fazer outra. Vai. Sabe qual é o filme do cara que questiona e logo depois, prontamente, fica resignado? Não. Ah, vá. Tá. Boa, gostei. Outra, outra, outra. Presta atenção. Estavam querendo fazer uma rave. Estavam querendo fazer uma rave, começaram a procurar lugar para fazer a rave. Aí falaram assim, cara, nem adianta procurar que o padre Marcelo Rosa já tentou, não estão liberando para lugar nenhum. Mas a gente quer fazer a rave de todo lugar. Não adianta, cara. Não tem lugar. Vamos fazer... Na caneta? Na caneta? É, vamos ouvir na caneta. A gente vai chegar. Qual é o nome do filme? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos ver o nome. Independência. Now the world don't move. Eu amo essa. É maravilhosa essa. Porque a construção dela... Entendeu? O super-herói, ele queria ouvir um estilo de música. Aí depois, ele mudou de ideia. Qual é o nome do filme? É muito longe essa. Não sei. Ah, não sei. Qual? Thor, Regnão, Rock. Ragnarok. Thor, Ragnarok, Regnão, E tem o filme também do ser de outro planeta que tinha problema para colocar as roupas no varal. Qual é o nome do filme? Alien vs. Pregador. Pregador, Luciano. Presta atenção. Estavam querendo demolir uma casa, contrataram os caras para demolir uma casa. Eram cinco caras. Contrataram eles para demolir a casa. Aí marcaram, amanhã, sete da manhã, todo mundo aqui para demolir a casa. Beleza. Um se atrasou. Chegou, era nove e meia, dez horas, a hora que o último chegou. Como é o nome do filme? Você não tem a menor ideia. O último, Olha os canos. Ah! O Uber foi demitido. Qual o nome do filme? A culpa é das estrelas. Puta que pariu! Tem os tradicionais, né? Que o pai estava saindo de casa, como é o nome do filme. Tchau, pai. Tchau, filho. Ah! Eu lembrei daquela do cara que está com... Como é que... Espera aí que o cara estava no cinema e aí tinha uma bala de mentos. Ah, sim, sim. Essa é muito velha, né? Sim, essa é. Aí o cara sentou na bala. Qual o nome do filme? O Homem Documentado. Tem aquela também que era uma festa infantil e as crianças estavam todas estourando as bexigas. E aí o aniversário anjo estava muito bravo porque estava estourando todas as bexigas no aniversário dele. A mãe pegou e entregou a bexiga para ele. Qual é o nome do filme? Vai? Tó. Tó. Story. Tá bom, vamos para o próximo aqui. Vai, vai, vai. Só porque temos duas cebolinhas aqui. Os cebolinha foi ver um filme e estava com dois picolés. Qual o nome do filme? Lambo Dois. Lambo Dois. Perfeito. Não. Eu ia falar Alombado. Só para jogar assim, dane-se. Alombado. Eu gosto do negócio daquela tirinha do Cebolinha com a Mônica. Alombado. Alombado é você. É. A Mônica dirigindo. Mônica dirigindo e Cebolinha do lado. Mônica, a lombada. A lombada é você. Fale, por favor, a lombada é você, Cebolinha. Cebolinha? Luciana? A lombada é você. Fala a voz da Mônica, Luciana. Para ter distúrbios. Luciana. É Tlanstona bipolar. Na verdade... Vai, vai, vai. Mônica, a lombada. Que é a lombada? O que é, Cebolinha? A lombada é você. A lombada é você. Vamos tentar mais uma para o corte, ficar bom? Vamos lá? Mais uma para o corte ficar bom? Por favor, vamos lá. Deixa eu calibrar, deixa eu calibrar. Perceiro do corte. Cebolinha, a lombada é você. Muito bem. Pegou o texto do briefing. Agora, pede de novo, pede de novo. Tem como vocês fazerem um negócio que a gente nunca fez aqui? Claro! Aquela do Cebolinha? Do Cebolinha? Como é que é a do Cebolinha? Mônica está dirigindo? E o Cebolinha fala... Mônica, a lombada. A lombada é você. A Mônica troca o é. Aaron, desisto. Tentamos três vezes. A gente tentou três vezes. Vamos para a próxima mensagem. Viram como o TC não é combinado, cara? Eu não vou fazer isso com você mesmo, sim. O TC não é brifado, gente. Não dá, é assim mesmo. Eu não vou fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.